Que tesão é esse, às 5 da manhã? Não te sabotei, sei que você é minha fã Não vou deixar só na vontade, que eu tô cheio de maldade Sei que você gosta muito, vamos começar o combate Deita na cama, eu passo a língua Fica de quatro, vem por cima Toma tapão, vai jogar a raba Vou deixar ela marcada Joga o cabelo e geme forte Hoje é seu dia de sorte Sequencial de soca-soca, porque eu sei que você gosta É soca, 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 soca Que tesão é esse, às 5 da manhã? Que tesão é esse, às cinco da manhã? Não te sabotei, sei que você é minha fã Não vou deixar só na vontade, que eu tô cheio de maldade Sei que você gosta muito, vamos começar o combate Deita na cama, eu passo a língua Fica de quatro, vem por cima Toma tapão, vai jogar a raba Vou deixar ela marcada Joga o cabelo e geme forte Hoje é seu dia de sorte Sequência de soca-soca Porque eu sei que você gosta É soca, 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 soca Que tesão é esse, às cinco da manhã? Us, 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 us